Arambaré dia 19 de dezembro de 2014, cidade de Arambaré, linda cidade de Arambaré, vejo muitas figueiras, linda cidade de Arambaré, Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, vou ensinar para vocês a entrar de barco na cidade de Arambaré, estou com a visão exatamente do nosso veleiro, do cardigan, visto bem no centro da cidade, observe lá, tem um antigo prédio lá, que futuramente será um hotel, no meio tem uma antena, deve ser uma antena telefônica, no meio da cidade, aí fica visível a ponte, a ponte é do Arroio Velhaco, que vai dar a entrada ao Clube Náutico de Arambaré, no meio ali na água tem cravado uma estaca, deve deixar essa estaca, quem vai, entra da Lagoa para a cidade de Arambaré, pelo Boreste, pelo lado de Boreste, Então é isso aí, vou desligar uma linda imagem da entrada da cidade de Arambaré.